Sábado não tem desculpa, é dia de levar a criançada para vacinar. É o dia V de vacinação infantil contra a Covid-19. A ação vai ser realizada em todo o Estado. Esse dia D foi planejado para vacinação de crianças, mas também uma oportunidade para vacinação da população de adolescentes, adultos e idosos. Hoje consta que ainda temos mais de um milhão de pessoas que não receberam a primeira dose no Estado. A aplicação vai ser das 8 da manhã às 5 da tarde, em 750 pontos espalhados por todo o Estado. Na capital, são 42 postos, entre locais fixos e as vans da vacinação, para vacinar em todas as faixas etárias. A Prefeitura pretende vacinar até 30 mil crianças, adolescentes e adultos, por meio desse acesso facilitado no fim de semana. Para incentivar a imunização das crianças, profissionais como a presidente da Sociedade Goiana de Pediatria, Marisa Itófoli, reforçam a campanha. A vacina é nossa principal aliada contra a Covid. É segura e salva vidas. Pelos números mais recentes, Goiânia tem 82% da população vacinável já imunizada com a primeira dose. 74% tem esquema vacinal primário completo. Agora, quanto ao público-alvo da campanha do fim de semana, crianças e adolescentes, entre 5 e 11 anos, pouco mais de 153 mil procuraram a dose a que tem direito, o que não representa nem 22% da cobertura. Apesar de tantas fake news circulando, tanta desinformação em relação às vacinas, eu reforço para os pais a importância de vacinar suas crianças, uma vez que tem aumentado o número de internações e óbitos dessas crianças. E hoje nós temos a tão sonhada vacina. Então, aproveitem a oportunidade, levem seus filhos para vacinar.